Era hora do almoço quando o acidente aconteceu. A barragem acabou de estourar, disse o funcionário. A lama desceu levando tudo, passando por um vale e destruiu vegetação, casa e arrastou o carro. A barragem é da área administrativa. Olha só. A polícia alertou os moradores de Munoadinho e outras cidades da região sobre os possíveis riscos que a lama poderia causar. Olha, esse civil monitorou a tarde do Rio Paralpeba, que foi uma barragem que impediu a passagem da água. O perigo aqui é essa barragem não suportar esse material chegar com mais força ainda à área urbana de Brumadinho. A primeira estrutura que se rompeu hoje é que se a barragem é montante. O próprio rejeito encamado para esses degraus, chamado de alteamento de paramontante, os especialistas são mais comuns e mais baratas. A lama seguiu rumo ao rio Paralpeba, o principal fluente do São Francisco, que abastece parte da região metropolitana de Belo Horizonte. A Copasa afirmou que a captação de água em Brumadinho está suspensa e o abastecimento da população está sendo realizado pelas represas do Rio Manso, Serra Azul, Vase das Flores e outras. O governador Romeu Zema foi para o local para ver a tragédia. Uma tragédia de dimensões enormes, a situação está sob controle. As nossas forças estão fazendo o melhor e eu estou acompanhando pessoalmente. Sabemos que a partir de agora as chances são mínimas, que muito provavelmente iremos resgatar somente corpos. A grande preocupação é acompanhar o estado da barragem que ainda permanece, ver se essa barragem está segura e tomar todas as medidas. Da casa de dona Sônia, uma comunidade ao lado da barragem, só sobrou o telhado. Ela disse que não ouviu nenhum alarme da empresa na hora do acidente e só conseguiu escapar porque ouviu grito de moradores. E só deu tempo, eu abri somente a porteira da vaca para deixar aberta e ela não pôde correr. Morreu vaca, morreu porco, morreu galinha, morreu tudo dos meus bichos, minhas criações, morreu tudo. Bom, infelizmente, olha o que acontece, a barragem tem mais detalhes sobre busca de pessoas que estão desaparecidas. Bom, esse trabalho de resgate vai continuar no longo da madrugada para ver se consegue. Você vê, o governador Romeu Zema acabou de dizer, e a madrugada inteira as pessoas estão aqui da Defesa Civil trabalhando no solo, buscando novos sobreviventes, corpos e pessoas que possam ser trazidos para esta comunidade. Olha, muita gente aqui agora, nesse espaço da Vale, espaço do conhecimento, eles estão, são tenentes, chefes da Defesa Civil da região, que estão passando informações iniciais, a busca de todos os dias, pessoas querendo informações, aguardando por informações. Então, você vê, ao longo do dia, nós vamos ver agora mais informações que aconteceu em Brumadinho. Olha aí, as imagens são assustadoras, incrivelmente assustadoras. Um deserto de lama por cima, ainda não se sabe quantas pessoas estão soterradas sob a...